E hoje acontece o Circo Solidário, aquela campanha que foi lançada pelo SBT, Rádio Arinos FM, em parceria com o Circo Crone, onde você pode trocar um quilo de alimento não perecível por um ingresso e ajudar várias famílias que vivem em situação de vulnerabilidade em Nova Mutum. Ao meu lado, a nossa secretária de Cidadania e Assistência Social, Marinês Cavalim Piveta, que vai falar um pouco também sobre de que forma que esses alimentos vão ajudar na vida dessas famílias. Primeiramente, agradecer ao Grupo Arinos pela oportunidade de estar contribuindo com essa campanha na questão de indicar as famílias. Na verdade, são famílias que o CRAS já acompanha ao longo do ano, são famílias cadastradas no CRAS, e onde muitas vezes elas têm essa necessidade de alimentos. Então, a gente tem uma lei de benefícios eventuais, onde que, através dessa lei, é concedido o alimento. Então, parabenizo o Grupo Arinos pela iniciativa dessa campanha e dizer que podem ter certeza que muitas famílias, realmente, vocês vão estar podendo ajudar através dessa campanha. E a gente vai estar entrando, enfim, com essa parceria que nos foi proposta, de estar apontando as famílias, já que são famílias que nós acompanhamos ao longo do ano. Então, a gente parabeniza vocês e faz um chamamento para a população, para aproveitar e participar do circo, que a gente tem ouvido falar muito bem, as apresentações deles são belíssimas, eu ainda não tive a oportunidade de ir, mas irei. E, ao mesmo tempo, você contribuir com essa causa tão nobre, que é poder também estar ajudando outras famílias que estão precisando de alimentos. Obrigada, dona Mari. Fica, então, o chamamento da nossa secretária de Cidadania e Assistência Social. Você pode, sim, divertir, fazendo a diferença na vida de outra pessoa. Lembrando que os alimentos podem ser entregues na sede do SBT e da Rádio Arinos, e você já pega o seu ingresso para curtir o grande espetáculo nesta noite, tá bom? A gente conta, então, com a sua contribuição. Com a imagem de Felipe Pavão, Naira Lencar, para o SBT Comunidade.